Temos 12x³, y³, mais 16x⁴ vezes y, mais 10xy, tudo a dividir por 4xy. Há várias formas de resolver isto, todas elas equivalentes. Isto vai ser exatamente o mesmo. Essencialmente, podemos separar os numeradores. Isto é o mesmo que 12x³, y³, sobre 4xy, mais 16x⁴ vezes y, sobre 4xy, mais 10xy, sobre 4xy. Há várias formas de ver isto. Uma delas é, se eu tiver a mais b sobre c, isto é, obviamente, o mesmo que a sobre c mais b sobre c. Estamos só a somar, estamos a separar a fração. Se fizéssemos o inverso, estaríamos simplesmente a somar frações. Outra forma de ver isto é distribuir a divisão. Estamos a dividir tudo por 4xy, por isso podemos dividir cada um dos termos por 4xy. A última forma de ver isto é multiplicar tudo por 1 sobre 4xy, que é o mesmo que distribuir 1 sobre 4xy por tudo. E que é o mesmo que dividir por 4xy. De qualquer das formas, chegamos a isto e só temos de simplificar usando as propriedades das potências. Podemos dividir. 12 a dividir por 4 é bastante simples. É 3. Deixem-me escrever isto de outra forma. 12 a dividir por 4 é 3. vezes x³ a dividir por x. Lembrem-se que x é o mesmo que x¹. Vai ser igual a x³ menos 2. Vai ser igual a x³ menos 2. Desculpem. Vai ser igual a x³ menos 1. 3 menos 1. Que é igual a 2. Fica x². E, finalmente, y³ a dividir por y, que é o mesmo que y¹. E y³ a dividir por y¹ é igual a y². 3 menos 1 é 2. Agora vamos tratar do próximo termo. Mais, temos 16 sobre 4, que é 4. É só 4. É igual a 4. Depois, temos x⁴ sobre x. Mais uma vez, x é o mesmo que x¹. Então, isto vai ser igual a x⁴ menos 1, ou x³. E, finalmente, temos y a dividir por y, que é igual a 1. Não precisamos descrevê-lo. Podemos escrever 1 aqui, mas não adianta nada. Não altera os valores. Por isso, estes dois, basicamente, cancelam-se. Finalmente, temos 10 a dividir por 4. São os dois divisíveis por 2, e, por isso, passam a 5 meios. Esta parte aqui simplifica-se para 5 meios. Então, mais 5 meios, e depois, x a dividir por x. Estes dois cancelam-se e fica apenas 1. Y a dividir por y também é 1. E, assim, ficamos apenas com 5 meios. E terminamos. Esta expressão simplificada é 3x²y² mais 4x³ mais 5 meios.